Fala galera, canal 2111 na área A, mais um unboxing, caixinha laranja da Nike, já adianto, não é a caixa original do tênis, ele veio da gringa, esse daqui, mas a gente colocou a caixa laranja para dar um tchanzinho a mais aí no unboxing para vocês, vamos mostrar o que tem dentro da caixa, porque tá muito curioso. Aqui ó, novidade para vocês aqui do canal, KD Trey 5, número 4, aqui ó, KD Trey 5, esse é a quarta versão do tênis, tinha para vender aqui no Brasil, agora não encontra mais, um pouco mais difícil, a gente trouxe essa aqui da gringa, estamos em busca da versão 5 também, em breve, se Deus quiser, teremos aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho do cabedal do tênis, ele tem uma lona, não vou dizer que é um tecido de malha, é uma lona realmente, é um sintético emborrachado bem grosso, bem grosso, bem grosso, que cobre aqui a partir do antepé do tênis, uma proteção revestida um pouco mais firme aqui na ponta, na biqueira, ele tem o símbolo da Nike, em branco, aqui no calcanhar, ele tem um corinho sintético, não chega a ser, bem dizer, um corinho sintético, mas ele tem um sintéticozinho que imita aí um couro, né, tem essas duas aletinhas, que são borrachas realmente, né, são inteiras de borracha aqui, no calcanhar, símbolo da Nike, aqui também, olhando por trás dele não tem nada de específico, né, só o escrito K-3-5, que eu tinha dito, na lateral ele tem o 35 do Kevin Durant, ó, que é um tênisinho como se fosse uma segunda linha dele, né, vamos mostrar aqui o solado pra vocês verem, padrão multidirecional, espinha de peixe, o escrito zoom, ele tem uma chapuletinha de zoom exatamente aqui, de comprida assim como eu fiz, tem o escrito do KD, né, o logotipo do KD aqui no meio do pé, por fora seria mais ou menos isso, vamos mostrar ele por dentro agora, começando aqui na língua, símbolo bem grande do KD em vermelho, o lado de dentro do tênis o símbolo da Nike, legal, bonito, o material aqui, você já percebe, por ser um tênis assim mais simples do KD, eu achei bem interessante essa forração interna do tênis aqui, ele tem um acolchoado gostoso no calcanhar, um acolchoado bem gostoso, que cobre aqui toda a parte do calcanhar, e o próprio material que faz a forração interna do tênis também, você vê que é um material mais caprichado, não é aquele tecidinho mais simplesinho que junta bolinha, não, é um material bem mais caprichado, né, por ser um tênis de vingarinha do KD aí, aqui na parte da língua ele tem o enchimento só aqui na língua mesmo, entrando para dentro do tênis já não tem o enchimento, é só uma língua, só um tecido, bem simplesinha mesmo, o restante do tênis tem a forração interna, acredito que no mesmo material que compõe aqui o calcanhar, que é um material bem bacana, como eu já tinha dito, né, bem legal, esteticamente o tênis é bem bonito, não é feio, é, detalhe que o Saulo lembrou bem bacana também, ele tem os últimos vídeos aqui de ferro, pessoal, não é imitação não, é ferro, ferro mesmo, tem os dois últimos aqui de ferro, dá para ver pelo lado de dentro aqui que são de ferro, bem legal, inclusive o ilhão de passa aqui que prende as alças laterais aqui, as duas alças também é de ferro, dá para ver aqui, enfim, tênis bem bacana, apareceu para a gente, tive a oportunidade de trazer, trouxemos para vocês aqui do canal, em breve também o review, em breve vamos estar buscando aí o 5, né, esse é o KD Trace 5 modelo 4, a gente vai em busca do KD Trace 5 modelo 5, em breve se Deus quiser no canal, em breve o unboxing desse aqui para vocês também, valeu!